E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando por qual motivo o idioma de dentro do aplicativo Amazon Music está totalmente diferente e como você está mudando o seu idioma lá dentro da sua conta. É uma função e uma configuração muito simples de você realizar para resolver esse problema dentro do aplicativo. Então se liga no vídeo até o final e bora cuidar do vídeo. Bom, você vai vir até o Amazon Music, como vocês estão percebendo, está aqui totalmente diferente a linguagem e o que eu vou fazer? Vem até a opção aqui que vai ter de Librar, que vai ser de Biblioteca. Em seguida, vem até as configurações que ficam do lado superior direito. Aperta em 7, que vai ser de configurações. Em seguida, vem até a segunda opção que tem aqui, na primeira, onde vai aparecer Linguagem, Português, Inglês e Espanhol. Você coloca Português e aperta em Salve. Após ter apertado em Salve, vai esperar carregar e a partir do momento que já tem carregado aqui e atualizado, já volta com seu Amazon Music totalmente na linguagem portuguesa. É uma configuração e uma função muito simples de você estar utilizando, sem dificuldade alguma. E também, no mais, era só isso. Espero que tenha ajudado vocês. E se ainda não for inscrito, se inscreve aí. Deixa aquele seu like para estar fortalecendo e ativa o sininho de notificação. Até a próxima, pessoal!